Atenção, é o Tchê no BBB Daí já o lado igual ovelha pra consumo Mas ele não perde o rumo da querença onde nasceu Chegou na casa bem na moda da fronteira Perguntando na porteira pelo capataçadeu E aí, cadê o LTchê no BBB E aí, cadê o LTchê no BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB E de vereira ficou bem turmado Pra não ser emparedado, falou menos do que ouviu Abram a cancha, é o Matheus que pede vaza Um Galdério está na casa, mais beijada do Brasil E aí, Brasil é o LTchê no BBB E aí, Brasil é o LTchê no BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB Anda de boina levantando polvadeira E assoviando uma vaneira na piscina da mansão Quando for líder vai pular essa cancela E assar uma costela lá no quarto do patrão E aí, patrão, é o LTchê no BBB E aí, patrão, é o LTchê no BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB Se for preciso, mete a boca no trombone E não teve o Big Fone E não teve o Big Fone, nem o monstro que surgir Quando for anjo, vai salvar uma morena Ele já ganhou a cena, tá famoso, este guri E aí, guri, é o LTchê no BBB E aí, guri, é o LTchê no BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB E aí, guri, é o LTchê no BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB O Gaúcho do Alegre, que invadiu o BBB